De minha parte, dame, boa tarde e bom dia a tarde na um evento somente especial, rondou de um fechamento especial, quarta 28 de março, caminhando para promovir, em verdade, nós temos um evento de CONCACAF na Buneiro. De maneira, nosso diretor, terrestre de adelante, tem esse momento que tem diferente ramo de deporte que vai guardar assim. Me tenho visto que tem algum, não aguardo mencionar aqui, mas a intenção está para o mais pronto possível, todos os outros deporte que não aguardo mencionar também nos põem atenção e com exatamente o tempo que vem de frente prontos de todas as atividades deportivas. De maneira, nosso diretor, a parte do governo, nós temos que ir para o terreno na missa de deporte, agora aqui, está toca para seguir preparando o nosso evento, e todos os deporte, para assim, nós, como companheiros, siga profila e chega, dentro da qual nós chegamos no top, fascina, nós deporte na Buneiro, siga cana, e rive bom caminda. Também nós temos três de adelante, que o nosso trabalho põe também, hop e ênfase, rive é deporte de Bela, o windsurf, que nós temos que seguir para o futuro, e, de parte do governo, em Dabon, nós temos que ir para o terreno, e, de parte do governo, nós temos que ir para o terreno na missa de deporte de Bela, como o windsurf, botanã, chiquito, etc., etc. Sem que não tenha feito nenhum deporte, mas, isso é aí, da qual nós queremos, que nós temos que seguir para o futuro. Eu tenho que ir para o terreno, e, de parte do governo, eu estou muito feliz, porque, de parte do governo, eu não conheço a verdade quem não, mas, sobre, eu quero dizer, que, de parte do Buneiro, eu tenho um número, e eu sou um sponsor, e ajuda para nós estar aqui na verdade, é algo muito grande e positivo, para nós iremos de Buneiro. Então, pensei, um para bem na moça cada um, e siga, dona Sostém, e nós, como o governo, lotei, para, junto com o vosso, nós seguir assim, deporte de Buneiro grande.